pessoal olha só que maravilha pessoal aqui tô aqui no calçadão Miguel Arraes no Setor Verde pessoal passando por cá viu um precinho ótimo e quis trazer para vocês pessoal oferta do dia aqui apenas 15 reais um shortinho no tecido moletom aqui pessoal coisa boa pessoal em várias cores aqui ó tela mais escurinho tem ele preto aqui olha só tem ele na parte adulta aqui o GG pessoal a gente temos aqui também olha só como é muito bem acabado é um elástico bem resistente aqui ó tendo bons bons bolsos tem os jeans é cinza verde temos ele azul aqui ó o cinza escuro e temos essas camisetas aqui pessoal em várias cores como vocês estão observando aqui e o melhor que tudo é tudo isso pessoal é esse preço aqui deu para enxergar pessoal preço único sete reais olha só que maravilha em várias cores pessoal olha só que lindo um mais lindo que o outro show de bola temos aquela lá em cima pessoal como vocês estão observando ali ó de manga comprida um espetáculo coisa boa mesmo pessoal 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 vocês viram aí que maravilha ó mãe o valor dessas brusas de manga comprida oito reais olha só em várias coisas né mãe 2 4 e 6 anos 2 4 e 6 anos olha só pessoal esse shortinho aqui é esse tecido é moletom né é moletom franelado pessoal é só moletom franelado apenas 10 reais promoção única aqui quantas cores mãe a gente tem aqui olha é em torno de sete cores por semana sete cores por semana diferenciado pronto beleza a mãe escuta aquele short do valor de 15 reais que tá ali são três cores também ele tem sete cores também pronto beleza agora a gente faz uma pergunta rapidinho para deixar a senhora trabalhar o pedido mínimo de entrega de peças a partir de quantas peças 30 peças 30 peças pronto pessoal tá aí a partir de 30 peças também temos camisa do brasil infantil é 7 reais infantil e adulto é 13 camisa do brasil pronto pessoal tá aí a oportunidade olha só elas aqui ó pessoal a gente temos ag temos app e temos a 3 tamanho né mãe pmg pmg pronto show de bola é só aqui ó como é o nome que nome é esse mãe eu tô sem o cartão maruíla é porque hoje meu cartão acabou fui buscar lá dentro e esqueci realmente é um nome diferente pessoal vamos lá concentração 8 1 nosso pernambuco 9 na frente pessoal 96 06 72 32 30 pessoal e também tem um instagram pode divulgar diz aí isso é fio voz camisaria fio voz pronto tranquilo pessoal vai lá nos tragar pessoal lembrando ao comprar o pedido de estúdio através desse canal para ganhar um carinho nas fornecedoras leva assim para quem tá começando montar sua loja ganha seu dinheiro e ligar para a gente não porque aqui a gente é fábrica pessoal olha só que lindo pessoal apenas 7 reais cuida que a medida cuida que a medida cuida que a medida